Estou sozinho Não, não deu em nada Você e eu Tudo aconteceu Não fui nada mais Que um degrau na escada Pensamentos Absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem Não tem mais volta Foi ponto final Quebrou o cristal É, não tem mais conselho É, não tem mais conselho Pensamentos Absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo falta de você Ainda estou sentindo falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira E que me queira Pensamentos Pensamentos Ainda estou sentindo falta de você Ainda estou sentindo falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira E que me queira E que me queira E aí, todo mundo! Obrigado pelo carinho Um abraço, um beijo Obrigado pelas presenças Boa noite! Boa noite!